Olha, o município de São José de Caiana tem 26 candidatos a vereador concorrendo a 9 vagas na Câmara Municipal. E conforme registros na Justiça Eleitoral, o município caianense entre os regionais é o que tem o maior número de candidatos com nomes diferentes, nomes inusitados. Vejam alguns deles. Cabeludo do Caracol, ele é do PL e disputa um assento na Câmara Municipal por este partido. Assim como Bola de Peba, que é do PDT e igualmente concorre a uma cadeira na Câmara Municipal. Vamos ver mais dois candidatos com nomes diferentes. Carola dos Cachorros, ela também é do PDT e disputa um assento na Câmara Municipal caianense. Assim como Júlio Ivan do Carrapato, que é do MDB, inclusive um político já veterano e por muito tempo ocupa uma cadeira no Legislativo Municipal. E finalmente, Giane de Caristia, que é do MDB. E Rosa de Zé Bicão, do PL. Portanto, alguns dos candidatos a vereador em Caiana com nomes inusitados, nomes diferentes. Boa sorte para todos eles.